Recebo aqui o promotor público, o doutor Clodoaldo Anunciação e a estudante Isadora Feber de Santa Catarina, que está aqui com a gente. Doutor, boa tarde, prazer tê-lo aqui, hein? Boa tarde, bom. É um prazer também estar aqui com vocês. Bom, eu quero falar com o senhor inicialmente a respeito do seminário, né? Uma iniciativa sua, né? Que deu certo e foi implantado na promotoria de Itabuna. Exatamente. É uma iniciativa de um grupo de pessoas em 2008, como um projeto piloto, nascido aqui em Itabuna, que hoje está em 50 municípios da Bahia. E nós anualmente fazemos esse seminário para integrar todas as cidades que fazem o seminário e também várias instituições que são parceiras. Esse trabalho não é um trabalho do Ministério Público exclusivamente. É um trabalho de parcerias. Você, inclusive, citou uma dessas parcerias aqui, que é a parceria com a Santa Casa, que hoje está dando apoio ao evento, na divulgação, colocando equipes lá para atender as pessoas. Então, é um trabalho bem sucedido, principalmente por agregar parcerias ou parceiros. Bom, terão seminários, miniscursos, cursos, né? Como é que vai ser distribuído isso? Isso. Nós começamos hoje com a reunião temática do FNDE, agora pela manhã. Agora, à tarde, nós temos 16 minicursos de diversas temáticas. Na UESC? Na UESC, em salas da UESC. Direitos humanos, violência contra a mulher, tráfico de pessoas, proteção à criança, sustentabilidade, saúde, educação. Inclusive, dois cursos que são oferecidos pela Santa Casa. Um curso de que o câncer tem cura, com o doutor Eduardo Kowalski. E também um curso de assistência domiciliar, feito por dois médicos da Santa Casa também, que vão estar lá compartilhando com a comunidade esses conhecimentos e chamando a atenção para essas temáticas importantes de saúde. Fora isso, esse minicurso nós temos amanhã um dia inteiro de palestras, de mesas redondas e também a presença de dois ônibus temáticos, dois ônibus da Rota, Rota da Saúde e Rota da Educação, com dois consultórios médicos fazendo exames, pequenos exames de glicemia, aferindo pressão arterial, que é composto por equipes da Santa Casa, da Escola Técnica de Enfermagem da Santa Casa, que estão lá como parceiros, prestando esse atendimento dentro desse ambiente que é o ônibus da Rota. Então, para você ter ideia do trabalho que é feito em parceria com instituições centenárias, como é o caso da Santa Casa, que tem nos dado um apoio muito grande também para realizar e chamar a atenção para essas temáticas de saúde. Bom, além da comunidade acadêmica que participa, é aberto ao público? Ao público. Nós tivemos já, nós temos 750 pessoas inscritas de diversos setores, diversas cidades, estudantes, psicólogos, médicos, enfermeiros, gestores, educadores, policiais, porque as temáticas são muito variadas, então o público é um público eclético. Então, para qualquer pessoa que possa, não precisa ser acadêmico também, os estudantes, como a Isadora está aqui para falar dessa temática, do estudante secundarista, estudante da educação básica, que quer tomar conhecimento dessas questões relativas à educação, também podem participar. Nós estamos já praticamente com as inscrições esgotadas, em alguns minicursos, hoje à tarde, nós temos algumas vagas pontuais para aqueles que realmente quiserem participar. E amanhã nós temos um seminário, a partir de 7 da manhã, com o café da manhã, e em seguida, palestras, conferências, apresentações culturais durante todo o dia. Isadora, de Santa Catarina, é uma iniciativa muito, eu diria que muito valiosa. Quando você publicou no Face, isso ganhou dimensões. Você imaginava que ia ganhar tanta dimensão que você publicou? A iniciativa que você tomou lá na sua escola? Boa tarde. Boa tarde. No início, eu pensei que só 100 pessoas iriam curtir, e agora já tem mais de 400 mil, e eu estou bem feliz. Qual foi a iniciativa, para esclarecer o telespectador? Eu me inspirei numa menina escocesa, a Marta Pine, onde ela tinha um blog que reclamava das merendas das escolas britânicas. E eu decidi fazer uma fanpage reclamando que eu achava que estava errado na minha escola. Bacana. Sua escola, logicamente, é Santa Catarina. Escola pública? Escola pública. Certo. O que você publicou exatamente, não fez? Eu publiquei maçanetas. Na das redes sociais, né? Eu publiquei maçanetas quebradas, portas que estavam caindo, ventiladores estragados, bebedouros estragados, e em 15 dias eles já arrumaram. Olha, foi rápido, Nouto? Iniciativas como essa são muito importantes. O aluno não é só o recipiente, ele acaba tomando iniciativa, e é uma coisa louvável, né? Exatamente. Essa temática que nós estamos abordando no seminário, ela vai, junto com a professora, tratar do aluno como sujeito de direitos e da sua própria aprendizagem. Então, como você bem colocou, o aluno não é um copo onde se despeja algum conteúdo, mas ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem desejos, ele quer melhorias, ele quer ter a esperança de ter um futuro melhor. Então, quando a Isadora toma essa iniciativa, ela está chamando a atenção dos estudantes de que eles não estão ali apenas para receber o que for dado. É uma escola pública, nós pagamos impostos altíssimos para ter uma educação e ter saúde de qualidade, e o aluno também tem que fiscalizar isso, o aluno, o pai, o promotor. Então, quando ela faz isso, o trabalho que ela fez se assemelhou muito ao trabalho que nós fazemos aqui, de visitar escolas e postos de saúde, no intuito de melhorar as condições estruturais da escola. Então, não é somente destinando 10% do PIB para a educação que vai melhorar. É preciso gestão, é preciso também parcerias de todas as pessoas envolvidas na escola, pais, alunos, professores, autoridades, para que a escola melhore. Então, a gente não quer melhorar a escola para o mundo inteiro. A gente quer melhorar, ela quer melhorar a escola dela. O outro aluno vai querer melhorar a escola dele. E, somando-se isso, as escolas, em geral, vão melhorar. Consequentemente, a educação também. A ideia é essa, e ela é um exemplo do que se chama hoje de primavera estudantil. Assim como teve a primavera árabe, que é aquela mudança, aquele desejo de liberdade, aqui eles estão em um movimento chamado de primavera estudantil, que é essa iniciativa dos alunos de buscar o seu próprio espaço, de buscar serem ouvidos. Então, o aluno precisa ser ouvido com sinceridade. Quando ele trouxer um problema, com certeza os alunos da escola devem ter levado para a direção, em vários momentos, a problemática, para a secretaria, e não foram ouvidos. Talvez precisou essa mobilização toda e o conhecimento público para que as autoridades pudessem estar tomando iniciativas. Isso não acontece só lá, acontece em todo lugar. Também não é fácil mudar tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que só o fato de termos alunos críticos, com consciência crítica e com iniciativas assim, nos dá esperança de que a gente vai ter um futuro melhor. Você sofreu algum tipo de represária na escola? Sim, os professores fazendo campanha nas outras turmas contra. Olha só, isso foi bastante ruim, né? Você estava mostrando uma realidade e ainda teve gente que foi contra você. Mas isso não abateu você? Não, o que eu estou fazendo, para mim, é certo e eu vou seguir fazendo. Bacana. A palestra vai ser que hora dela? É, agora 14 horas, ela tem um minicurso. E amanhã ela tem uma entrevista com uma das palestrantes também, uma entrevista orientada, onde ela vai poder expor essas ideias para o grande público no auditório. São 700 vagas, para que ela exponha com mais detalhes a iniciativa, o que ela pensa a respeito disso. Então, eu acho que nós vamos ter um bom momento de troca de experiências com um aluno. É uma coisa inovadora mesmo trazer o aluno para um seminário onde tem promotores, onde tem professores, onde tem várias autoridades. Vai aprender muito, viu? Então, ela vai também contribuir com todos nós. Com certeza. Nós vamos acompanhar, vamos acompanhar o seminário, vamos mostrar aqui amanhã na tela do Alerta, essa iniciativa louvável e parabéns, doutor, por esse trabalho bonito que é o seminário aí, esse objetivo aí, objetivo aí do milênio. Um abraço, hein? Obrigado, Tom, pelo espaço. Obrigado a todos vocês. Primeira vez que você vê, então.